Olá, bandido de internet, eu tô aqui muito bom, aqui na cadeia de todo mundo, por que vocês tavam adozinando e eu poder estar vendo umas gostosas na praia, graças aos pontos de vocês, por que vocês trabalham, tá um dia pra eu e eu, vou lá na internet, vou lá pro gavão, todo o dia inteiro batendo pães na internet. Valeu, bandido de gente, eu sou o Ellen, do Lutratis, o Ellen. Boa gente, internet, porra minha animação pra esse filme, vocês não tem noção, velho. Puta que o pariu. Hoje vai ter até dancinha. Nossa, do miote, que está magro e sexy. O que é isso que apareceu ali? Esse negócio branco, tá vendo mesmo? Aqui ó, na minha mão. É um fantasma, Bruno, calha a boca. É a câmera que tá mostrando o negócio ali. É, pois é. Coisa da câmera. Esse em quem você fala com o Bruno pensando que está sendo assombrado. Achei que era. Esse aqui é o calaveiro e está comigo aqui, o miote. Não faço ideia do que a gente vai ver. Olha que legal, cara. Não sei o que que é isso. Sei que é coisa do Michael Jackson, mas você já falou. É a coisa mais filha da puta. Mas o que eu vou ver, não sei o que que é. Isso é a coisa mais filha da puta que alguém já fez na vida comigo. Vai para você pagar 20 mil reais para você ir para um parque de diversões. O cara que você julgava um dos seus melhores amigos virar para você e dizer, vamos, é bom. Entendeu? Virar para você e dizer, vamos, é divertido. Você andar, olha aqui, miote, você andar o caralho do Epcot. O Epcot é esse aqui ó. A gente estava aqui. Essa merda é aqui. Entendeu? Ela é no outro lado. A gente estava naquela parte dos países, não estava? Não, a gente estava em frente ao Starbucks, que fica perto da entrada, que fica no extremo oposto. É verdade. Porque a parada é tão merda que ela fica lá no fundo do parque. Olha só, uma boa notícia para você, não tem mais. Pois é, fiquei sabendo. Acabou mesmo. Então agora é a nossa última homenagem. Mas eu fiquei triste, fiquei triste, porque eu queria muito sacanear o miote quando ele fosse lá. Inclusive, agora você pode me apresentar, se quiser. Inclusive, está comigo aqui também o Bruno. E eu adoro essa merda. Ah, velho. Agora, não aqui, eu gostava lá. Aqui é só um filme merda, realmente. E lá era um filme merda. Não, lá era um filme merda, mas era na Disney. Era na Disney. Nossa, tudo que a Disney faz é incrível. Era em 3D. Porra, 3D maravilhoso. Na verdade, 4D, porque a cadeira mexe. Mexe, não. Mexe? Mexe, não. A minha não mexeu. É porque você está gordo demais. Ah, é magrinho. Se a sua mexer, a minha era para estar quicando. Porra nenhuma. Não mexer merda nenhuma, não. É isso aí mesmo. Olha só, hoje a gente vai falar... Velho, hoje... Caralho, cara. Hoje a gente vai falar sobre... O Miote vai desfilar a magreza dele. Atenção. É, o Miote mesmo. Sensualizando na frente. Olha aí. Ele foi fazer só isso. Olha só. Você viu? Você viu, velho? Que filho da puta. Agora, eu vou te falar. Você... Foi mostrar a bunda na câmera. Você de físico de porteta, agora você está com um físico de... De idético. Não, não. Daquele tiozão que vai ver o jogo do Botafogo no Maracanã domingo à tarde. Tá mesmo, velho. Tá. Tá. Hoje está, inclusive, no figurino. Tá. Não. Total. Camiseta. O ovo saindo. O ovo saindo. Estrelado. O ovo já dando aquela escapuleta. É. E hoje eu não sei porquê. Aliás, eu sei porquê que nós vamos... Hoje nós vamos falar sobre Captain Hill. Porque é um filme que tem 20 minutos e é final de ano e o Miote está trabalhando pra caralho. Então a gente tem tempo de editar. É só por causa disso. Vai sair em janeiro, né? É só por causa disso. A gente está gravando agora no final de dezembro. Tá complicado mesmo de... É. Por causa dos meus balés. Foda pra caralho. Aí a gente é obrigado a se fuder nessa vida. De brincadeira. De zoeira. Só pra ter. Então hoje o que a gente vai assistir, Miote? Meu Deus. Vai assistir o Captain Hill. Eu já falei, caralho. Captain Hill. Captain Hill. Muito bem. A obra-prima máxima de George Lucas. George Lucas e Francis Ford Coppola. Que a direção é do Coppola. A direção é do Coppola. É do Coppola. O Spielberg não está mentindo também, não? O Spielberg não. Ele falou... É produzido. Não, ele estava assim. Ele estava no mente porque ele estava lá. Ele... Coppola. Ele falou assim... Eu duvido que vocês façam. Foi feito. Ele estava lá. Ele está envolvido na produção. Junto com o Coppola. Junto com o Spielberg e o Coppola. E o George Lucas foi aqui e assistiu e falou assim... Esse filme está excelente. Excelente. Esse filme está excelente. Vou ver muito no cinema. Qual ano disso? Cara, isso é de 84. É, por aí. É depois do Retorno do Jedi. É, isso aí. Pra quem não sabe... Olha só a internet. Esse filme... A gente já contou. Não tinha hora de esquecer, mas pra quem não viu a gente vai contar aqui agora. Esse filme foi a resposta pra Disney. Cara, eu estou muito rei do camarote aqui deitado. Esse filme foi a resposta, entre aspas, da Disney para Star Wars. Star Wars foi lançado no cinema. Fez aquele sucesso que ninguém esperava nunca de um filme de ficção científica. E todo mundo começou a virar os olhos para a ficção científica. A Disney, que não é boba nem nada, quis montar uma atração baseada no tema. Então ela pegou as maiores bandes criativas da época do cinema e o Jorge Lucas. E pagou pra fazer um filme e o maior astropop do planeta, que era o Michael Jackson. Que na cabeça de algum CEO da Disney achava que isso ia ser incrível. Então, caralho, vamos juntar o Spielberg com o Michael Jackson que vai dar algo inominável. E realmente deu. E hoje vocês vão ter o prazer de assistir esta merda junto com o Jurassic Cast. Então é isso aí. Eu não tenho nada para falar. Você quer falar alguma coisa? Assista no YouTube. É o que eu tenho para dizer. No YouTube, sim. É o que eu tenho para dizer. No YouTube com a gente. Com a gente. Pois é. Estamos aqui em vídeo, tá? Você vai ver a gente. É janeiro. Estamos aqui. Primeiro programa do ano. É. É um programa curto, mas curto, diferente. Até porque você deve estar tão trebado de cachaça do ano novo ainda, né? Que você não vai ter paciência de assistir nada maior do que isso aqui. É verdade, verdade. É. Toca, miote. Lembra do CD? Aí começa mesmo. Agora sim. É. The Walt Disney Comic Corporation. 3DD. 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 Lembra do DDD? Olha aí. Faz o DDD. Olha o buraco negro. É isso. Conhecido também como singularidade. Ou... Olha isso. Olha que incrível. Olha o meteoro que brilha. Olha que incrível. Agora imagina você na Disney vendo isso, miote. Em 3D. Você vai mostrar o 3D vendo a tua cara, né? É. Tá na cara meu ovo, meu. Isso pra porra nenhuma. Isso é um 3D de óculos azul e vermelho. Inclusive parece um ovo mesmo, olha lá. Ovo de Alien. É um óculos de lente azul vermelho e azul, cara. É a profundidade que você tem da merda. Olha. Olha. Olha aí. Tá vendo? Uma turminha do espaço. Caralho. Pelo infame. Pelo infame. Ah, o Capitão Yo. Não é o Michael Jackson. É o Michael Jackson. Ah, é o Michael Jackson. Eu não entendi aquela dublagem. Eu não entendi essa. É. Ele é o infame mesmo. Ele é infame. Não, e você viu que a... Labyrintho aqui, porra. É. Caralho. É do Frank Wars também. Tem coisa do Frank Wars aí também. Caralho. Mas é só esse aí. Olha o Hooter aí, ó. Olha o Hooter. Quem? O Hooter? Esse aí que é o que faz a zona e o Michael Jackson morre. Porque ele derruba. Dá uma bronca dele. Ele derruba um copo e o Michael Jackson quer morrer. Isso. Olha. Olha o gato que eu falei do programa. Olha o gato com a mão enfiada no cu do gato. Olha ali. Olha ali, cara. Isso aí foi o melhor puppet que eles inventaram. Olha o gato. Olha o gato, velho. Olha ali, velho. Olha ali. Olha aí a cara dele. A tromba vem na tua cara assim, ó. Vem. Vem. É o meu pau. Que eu botei na tua boca. Olha lá. Lá vem ele, hein. Olha. Olha o figurino. É a Xuxa. Olha o figurino super Xuxa. Xuxa todinha. A coisa vai ficar subindo até quando? Ah, vai indo. Olha aí. Ele de sombra. De maquiagem. É porque a imagem tá muito merda, mas ele tá muito maquiado. Ele tá muito maquiado. Tá. Tá assim. Olha lá. Viu? O boneco jogou. Jogou a lata. Jogou a lata. Olha! Não! Não! É. Tá vendo como não exagero? Olha aí, ó. Olha lá. Ele já muda. Ele é totalmente... Você é muito engraçado. É assim, cara. Puta que pariu. Puta que pariu. Ai, meu Deus. Aí chegou o satangoso. Olha que chroma aqui, velho. Olha que chroma aqui, cara. Olha que chroma aqui, cara. Olha! Olha isso que é uma manobra. Olha isso que é uma manobra. Olha! Olha o robôzinho. Olha lá o bichinho da mão na boca. Você viu que o robôzinho comeu o outro. Peraí, peraí, peraí. Não, peraí, não. Você que quis. Não, peraí. Mas isso aí é uma atração na Disney que tava até no passado. É. Na verdade é uma atração que existiu em 1980 e alguma coisa. É como eu falei no início. Aí ficou até 1990 e alguma coisa. Aí foi substituído por um outro filme que era do querida encolher as crianças. Porque o Michael Jackson começou a comer as crianças do mundo. E aí falaram, tem que tirar esse cara daí. Senão ele vai comer as nossas crianças também. No parque, ao vivo. No parque, isso. O 3D vai pular da tela. Ele já pulará em nossas crianças. A porra de Michael Jackson sairá da tela e voará em nossas crianças. Aí eles baniram o filme. Isso. Aí botaram o querida encolher a plateia. Que dizem que era muito bom. Era bom pra caramba. E aí... Ele morreu. Ele morreu e aí falaram, pô, temos que aproveitar que ele morreu. O hype de Michael Jackson morto. E aí voltaram. Cara... E ele voltou. Velho, tem dois monitores ali na frente passando filme, cara. Olha só. Que horror. Esse zoeiro. Sabe o que é esse porquinho aí? O que é? Eu acho que é um dos anõezinhos famosos aí. Deve ser o Wicked. É um dos anõezinhos famosos aí. Olha lá. Isso é labirinto, hein? Isso é muito labirinto. Isso aí está ótimo. Agora me fala, como é que uma pessoa gastou 80 milhões de dólares nisso aí, cara? Olha lá. Olha o desespero do Michael Jackson agora. Olha como ele se desespera. Olha só. Olha como é drama. Olha o drama. Isso tudo para passar nesse buraquinho. Isso que não tinha... Aí ele já deu... Isso. Não, ainda não. Ele tem que pousar primeiro. Tem alguém famoso além dele? Tem a Angélica Houston. A Angélica Houston. Tá gostosa. E ela faz a rainha má. Ela faz a rainha... Que fica assim. Ela fica mesmo. Olha a miniatura caindo. Isso é tudo dirigido pelo George Lucas. Tenho certeza. Tenho certeza. Não, cara. Tenho certeza, eu ia certeza. Era pelo Coppola bêbado. E aí... Cabou? Cabou. Acabou. Cabou não. Acabou não, ué. Agora vai abrir, ué. Ué. Não, está certo. É isso aí. Ah, é porque agora é alien. Ele está caindo pipoca nele. Tem um ovo frito em cima dele, que porra é essa? E ele caiu em uma posição extremamente linda. Uma banana. Que porra é essa, velho? Ele mora no Aquitão? Ah, banana, Michael Jackson. Ele tava com a cara da irmã. Se enfiou no cu a viagem inteira, velho. Essa banana. Nossa, minhas bananas. Olha o desespero dele. Olha o desespero dele. Pra nada. Não tá acontecendo nada. Olha o desespero dele. Olha lá, ó. Ele tá orgulhosão. Tá orgulhosão. Capotei a porra toda. Cabeça. Cabeça, ó a cabeça. Cheguei aqui, quebrei tudo. Ó. Ó o cabeça, é mesmo. Ó o cabeça, ó o cabeça. O puta de uma sobrancelha. Parece o pai do... Parece o sogro do meio-irmão. É, o pai da Gabriela. Ó o tamanho da Taturana, velho. É o Tatura. Olha lá. Olha, velho. Puta que pariu. Isso já tinha saído Star Wars Episódio 1. Já tinha saído. 84, cara. Star Wars Episódio 1 em 99. Não, não. Perdão. Episódio 4. Episódio 4. Saiu o Return of the Jedi. Isso aí já tinha saído o Return of the Jedi. Pois é, pois é, pô. Então já tinha tecnologia. Ó o gato. Ó o gato. Ó o cu. Olha a mão saindo do cu do gato. Ó lá. Ó lá. Dá pra ver. Ó lá. Igualzinho, sabe o quê? Igualzinho os... Ó o... Ó lá o Miro que vai se disparçar. Ó lá. É, ó lá. Ruta. Hahahaha. Você vai ter que laçada. Daqui a pouco ele fica louco com o estereotipo esse elefante. Olha aí, ó. Ele tá de capa, cara. Olha aí. Sou das Hitler. Isso aí, ó. Olha o gel dele. Ele já tinha queimado o cabelo. Já tinha queimado o cabelo. Ele dá pra ver que o cabelo dele está desenhado, inclusive. Isso. Aquele spray que comprava no 011 14 06. Lembra? Aquele polícia. Agora vai começar a dançar. Ih, já vê a galera lá aqui. Ó, ele tá de capa. Igual o Lando. Na boa tradução do Lando Calrício. Lembra aquela... Lembra aquela... Lembra aquela galera do Lichão da novela? Olha lá. O Avenida Brasil. Ah, é verdade. Olha lá o... Ó, Angélica Rios desceu. Ele é um alien. Que, obviamente, não está deitada. Ela não está deitada, obviamente. Ela não está deitada. Para você não ver as pernas dela. Porque ela parece um dor... Um torso. Ela fica assim... Olha lá que coisa horrorosa. A maquiagem dela até que está interessante, assim. Concordo. Cenoge é mesmo. Qualquer mundo... Gaze. Gaze. Ah, não, né? Ela está falando para transformar os outros ali, né? Isso, só que ele vai... Olha a cara dele de... Olha a cara dele de que não está lá. Você viu que aquela tomada foi feita sozinho. Ele está olhando para o nada. Ele está assim, ele está assim. Foi assim, Michael, olha com cara de sério para mim. Qual criança que eu vou me alertar? Que isso, cara? Não fala mais isso. Pode é que... Não fala isso, velho. Olha lá. A roupa é maneira, porra. De quem? Dela. Aí, ó. Para que ela está com colar de conchas? Ah, cara, é... É tudo lixo. Esse... Velho, olha esse gato, cara, desgraçado. Olha o gato desgraçado. Não, isso que deve ter alguém ali atrás dele, encochado nele, fazendo assim, ó. E ele é príncipe que está adorando. E ele está... Hum, hum, hum. Uh! Ai! O gato olhando para ele. Esse é o meu presente para você. Nossa. Agora vai. Meu presente para você e da Motown. Ó, o gato. O gato já deu o vazário. Olha, olha esse. Olha isso, Mioti. Olha aí. Olha esse. Olha esse stop motion, Mioti. Mioti, não vai poder deixar a música, então a gente tem que falar bastante agora. Olha esse stop motion. Olha lá. Olha. Olha esse stop motion. Olha só. Olha aí. Fez um... Vira uma guitarra. Uma guitarra. Chuta a bola. E a cabeça vira a bateria. Olha aí. Olha só. Puta que par... Parece o pinguim. Pinguim, pinguim. Pinguim, pinguim. Parece o pingu? É. É no nível do pingu. Caralho. Agora você me fez lembrar do pingu, hein? A guitarra mexendo sozinha ali, ó. Incrível. Não. Tecnologia incrível. Quem está tocando é o gato. Olha o elefante gordo. Tem que ser gordo? Olha o escândalo. Olha as pernas dela lá atrás. Olha o escândalo que ele vai dar agora. Olha. Olha lá. Eu tenho que fazer o show, cara. Olha só. Olha. Pronto. Olha. Isso aí era para ir na tua cara, entendeu? É. Não vai. Olha. Olha. Soltou o especial. Está brilhando e tudo. Está brilhando e tudo. Olha lá, ó. Aí ele vai começar a... Olha agora, olha. Dançarinos gays. Olha lá. Olha lá. Aí ele soltou o raio gay e virou gay. Olha lá. Virou gay. Olha lá. Gays. E aí os gays vêm e falam, vamos dançar gays. Olha lá. Então todos começam a dançar, velho. Isso não faz o menor sentido, cara. Isso não faz o menor sentido. Ele pegou. Ele pegou os soldados da rainha e transformou em dançarinos gays, velho. Não. Ele não transformou em dançarinos gays. Transformou em dançarinos. Super másculos. Aquele da direita ali tem o mamachão de todos. Olha só o ombrinho. Olha aí. Essa música é maneira. Tem um cara que tá no contrário, velho. Eu fui indo pro outro lado. Eu vi. No meio. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Muito gay, velho. Olha que filha da puta. Não, para. Para, para, para. Aí, aí. Tá bom, não vou cantar não. Não vou cantar não. Não vou cantar não. É porque não pode deixar ele cantar. Limpa a boca. Limpa a boca. Olha lá. Eu sou nossa. Tem que ficar prestando atenção na galera pra ver se tem alguém que vai pro outro lado, velho. Ah, todo mundo erra ali, ó. Vamos ver se tem alguém que vai errar, velho. Ele, inclusive, leva uma chicotada na cara nessa porra dessa filmagem. Olha o gatinho. O gatinho. Olha lá. Puta que pariu, velho. Cara, velho, eu tinha que ter filmado a minha cara vendo isso. Olha lá. O arco-íris. De alegria. É o mesmo arco-íris na roupa dele que a roupa da Xuxa, velho. É a mesma roupa, cara. É a mesma roupa, cara. Agora eles vão andar. Olha lá. Agora ele vai começar a transformar tudo em gay. Agora ele vai virar uma boate gay isso aí. Olha lá. Olha lá. Ele tá achando uma porrada, ó. Vem. Vem. Vem filha da puta. Vem. Vem. Vem se eu não dou um tapa na racha. Olha as pernas dela escondidas lá atrás. É muito bom aquilo, né? É muito legal. É o cagaço dela lá em cima, né? Porque pra dar errado ela se despencar, ela... Meu Deus, o que é isso? Olha aí, ó. Get the world and make love with children. Não foi nada provável, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, aí, ó. Aí, agora, velho. Esses vão ser os mais viados. Não, não fala isso. Esses são os mais viados. Você vai ver. Não, eles têm chicote, cara. Mas eles vão ser muito gays. Eles dão uma chicotada no Marco. Aí abriu todo mundo. Olha lá, ó. Devedeu. Não vai ficar até merda, não. Tá foda. Eles têm escudo, cara. Ó, escudo de anteninha. Essa foi aí que ela levou uma chicotada. No meio da cara. Ó, olha lá, ó. Pá! Pá! Na cara dele. Bate nessa negra que ele gosta. Não, mas isso tá melhor do que o Mestre do Universo, olha lá. Porra, nossa, não tá, não. Nossa. Ai, meu Deus. Lasca ela. Olha. Ih, agora. Nossa, agora lascou. Ih. Gozou. Ejaculou ali, ele ejaculou. Não, é maneiro, é maneiro, é maneiro, porra. E o que que ele fez ali? Ele deu, tomou um choque. Ele deu um choque e tomou um. Não sei de onde veio esse poder de choque do Capitão Rio. Que porra é essa, velho? Ele parou. A porta fechou, ué. Ele vai ter ido. Aí ficou com medo. E o gatinho? Ah, é. O gatinho pisa, dá um nó. Cú, 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 cú. Olha lá, agora, foram os mais viados. Olha aí, ó. É agora, ó. Ó, virou uns robôs do Cyborg. Que gays. Agora ele vai começar a transformar as paredes gays. As paredes, ó. Olha lá, as paredes ficam gays, ó. Olha o malete. Você viu o malete? Meu Deus. Eu quero outro bofe. Eu quero outro bofe. Vem, parede. Olha lá. Olha aí, go. E ele sai no break, ó. Esse sai, esse é. Sai no break. Velho, aquele lá de trás. Tem o maior mullet que eu já vi na minha vida, cara. Ih, ele começa a transformar todo mundo em gay. É, mas é legal, caralho. Não é, não. Pra que tu vai transformar pessoas em gays, cara? Nada contra, porra. Deixa os gays, cara. Que coisa de história é essa? Pode dançar, não fazer mal a ninguém. Tá ótimo. Mas eu não tô... Olha, olha. Agora matou ela. Olha aí. Agora ela tá besta. Chega. Olha a minha cara vendo isso aqui. Você viu a minha cara na Disney. A minha cara na Disney. Cara, é muito bom, velho. Agora juntou todo mundo, ó. Você pagou pra entrar nisso aí? Tinha que pagar um ticket? Pagou lá dentro. Cara, eu paguei a entrada. É 100 dólares, né? Eu sei, mas pra isso... Vê isso aí não tinha... Não, não, não. Mas é barra. Porque isso não tem preço, cara. Olha lá, olha lá. Isso é priceless. Não, o mais legal é que tinha um fura-fila dele, né? O mais legal era isso. Isso, o melhor que tinha um fura-fila dele... Ele tinha... Ninguém. Não, o cara não usou. Foi uma velha usando. Olha lá, olha ele. Olha ele. Ele é tão gay que ele flutuou e ele começou a fazer assim... Tá, uma bandida. Aí ela, meu Deus, eu estou me sentindo meio baitola. Ela vai virar a Angélica Houston, pô. Ah, vai ficar com a Angélica Houston agora? Vai, vai. Aí ele curou... Ele curou o mundo que era um mundo de tristeza e ódio e tal. Era tipo... Como é que é? Manaus? Não, não fala isso. Era tipo a Zona Franca e agora virou. Ó, ele ficou feliz, cara. Ah, tá gostosa. Tá gostosa, ó. Tá gostosa. Tá gostosa. Tá nova. Ele até se ajoelha, ó. É. Aí, ó. É porque ele não sabe o que fazer, né? Agora ele ficou feliz, ó. Venha, Michael Jackson. Venha me fazer. Nem fodendo. Tchau. Fui. Vamos, amigos gays! Agora é a minha parte. Ele, velho, ele mudou o planeta. Ele deixou o planeta gay. Olha lá atrás. Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Ficou tudo colorido, cara. A força do poder do amor, cara. Da viadagem. Do arco-íris. Do arco-íris aqui no peito que ele tem, cara. Olha esse lefante engraçado, velho. E aí o melhor de tudo é que essa música, ela encerra o filme e aí fica tocando. Não, e ela fica tocando no fundo. Essa música é a dele mesmo. É dele, pô. É. Isso é another part of me, né? Olha lá. Olha lá. Aí saiu da atração eu e o Calaveira dançando essa música. Olha lá, olha. Que nem eles. Olha o gato. Olha esse gato, velho. Acho que o gato espirra ainda. Olha na hora que ele vira de costa, a mão sai do cu dele. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Você viu a mão saindo do cu do gato. Aí, ó. Ele virou tudo velho. Caralho, por que o Jean Wyllys não faz isso no Brasil? Cara, tá aí. O problema do reflorestamento da floresta amazônica é isso. A gente bota um gay lá. Ele vai começar a fazer assim. Aí fica tudo verde. É isso que eu fui brigada mesmo. Aí, ó. Olha. Melhor filme do Coppola. Melhor filme do Coppola. Aí. Screenplay. Óbvio. George Lucas foi o Coppola. O abdeiro do George Lucas. Passeado uma história do Walt Disney. Não, não. Walt Disney Imagineering. Do um engenheiro da Disney. Do um engenheiro de imaginação da Disney. Ah, desculpa. Eu não sabia. Era uma piada? Michael Jackson, o Capitão Hill. Ó o Lemonade aí. Ó o Lemonade. Aí, ó. Produtor, óbvio. Aí. Estrelando. Angelica Houston. O... Esse é o anão. O anão, é. Diretor de fotografia. Direção de produção. Cara, isso é ruim, velho. Não é não, velho. É muito bom, cara. A música do Michael Jackson. James Horner. Os efeitos é do... Os efeitos é do Rick Baker, velho. Pronto, viu? Toma aí. Não, mas você tinha falado isso no programa do... Eu tinha falado, cara. Eu lembro dessa música só no Moonwalker. Lembra do... Aí tem que falar de Moonwalker. Tem que ter um live de Moonwalker. Não tem? Não. Não dá, cara. Porque o Moonwalker é só musical, velho. Vai ficar falando. Você tá no YouTube, vai fudendo essa vida. Não, é só ficar falando em cima. É isso, Internetics. O que é que a gente pode fazer? Eu gostei. Eu assistiria de novo. Não. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Você vai assistir ao pau no meu c... Cacete. Você viu, Miote, como é que é agora? O Miote tá besta. O Miote tá assim... O Miote gostou. Eu não acredito. Ó, se ele tivesse ido ver lá na Disney, ele tinha gostado. Ele tava te batendo. Tinha gostado. Tinha gostado. Ele tava te batendo. é excelente, Captain Neil obrigado pela sua gayzice obrigado por mudar o mundo obrigado por mudar o mundo foi ótimo foi ótimo foi difícil mudar o mundo de Angélica Hilton, não, foi ótimo esse eu vi lá foi ótimo cara, eu andei tanto pra ver essa merda, o teatro é sério o teatro dessa merda ficava do outro lado da puta que pariu ele te levou de surpresa? ele falou assim, cara, é muito legal, é muito engraçado ele falou assim, é muito engraçado eu fui, né, cheguei lá aí ele assim filho da puta, você tá gostando? não desse jeito, ele se amarrando ele ia toda vez, né? você ia toda vez, não ia? com certeza ela arrastava a família não, não arrastava não porque a Carla não sabia o que era ela perguntou onde é que a gente ia a Carla, onde é que vocês vão? aí ele, a gente vai lá ver o Captain Neil ela, não, a gente vai também não, não, vai não vai não, fiquei fiquei porque ela ia bater nele não, não, ela foi e ela não gosta ela ia falar nem fudendo com essa porra vai você carai, que merda, cara puta que pariu não, maneiro e aí agora quer que a gente fique enrolando aqui? não, tá bom se você gostou dá o seu like seu joinha se inscreva no canal é o que tem para hoje é o que tem para janeiro obrigado vai ter filme bom ainda em janeiro a gente vai falar ah, já vai falar? Juroscast normal, né? ah, vai ter é, não é a última coisa de Juroscast em janeiro só pra começar o ano só pra, né? só pra fuder a sua vida só pra dar aquela calibrada daí você já tira como é que vai ser o ano 2016 como é que vai ser o resto do ano pois é daí você já tira como é que vai ser 2016 é isso, muito obrigado padrinhos, patreons obrigado também você que não é patreon ainda clica aqui patreon sim clica aqui aqui, ó aqui clica aqui pra patreon e ali pra padrinho beleza? é isso tchau puta que pariu agora agradecer patreon vamos Alexandre Teixeira Ivan Carroby esse aí tem cara de que? um jedi Alexandre Torres é Rigal caçador de recompensa pra mim Ana Carolina Martins Brena Jean caçadora também Andréia de Oliveira Sidara Hunter ah, caçadora de recompensa é, já já disse tudo Arthur Jaime Silva Bonifácio é Arthur, né? Antur Grotir lado negro Carlos Leão Guimarães de Alverenga Joel Eberle esse é jedi Cláudio Capítio Valério Brito Ferreira Neyab Alert eu acho que é jedi porque ele tá alerta com certeza puta merda Daniel Alexandre Moreira Ben Talos ah, Ben Kenobi isso aí é jedi com certeza Daniel Caixeta Queixo Oessiri é tipo alienígena, né? então pode ser qualquer coisa é outra raça ele vive ali com o povo da areia lá pronto Daniel Pascoal de Souza Kylie Mentel acho que é jedi é Kyle é agora esse aqui tá bom Devanir de Souza Jr Fon Delfin Sif com certeza Diego Borges Zu Sinit isso aí é caçador Douglas Lombardi Monsamik caçador Eduardo Gurgel Shamie Amavia ah, jedi, né? Eduardo Torres de Albuquerque Joti Shemo é um nome do povo da areia é tipo isso mesmo Eldes de Paula Genovim Khan só pro ter Khan ele é Sif tem que ser do lado negro com certeza Eliezer Souza pode Loros é Sif também, gente Felipe Aluoto Dayton Amitei ah, é jedi Gustavo Faria That Fort ah, é jedi agora que eu quero ver Gutenberg Lima Aeres Maquian ah, é o nome de Sif Hélio Longone Plaut Jr é o Léo Cornag você tá com o cara de tocador de banda lá do da cantina do barzinho tá, 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 tá Hélio Paiva Neto Tenal Asa isso é jedi Henrique Carlos Diniz Rony Solo gente é primo é mesmo que nem Jean Carlos Kanki é o Kau Kalos ah, jedi jedi, né? jedi jedi com certeza Jonab Teixeira Sky Cote acho que é jedi não, esse ali tá lado negro totalmente com certeza totalmente Ladino Maia Una Scarpe eu acho que é caçador de recompensa e eu acho que é mulher, hein? Lauro Benson Tai tocador de banda Lizzy Lagannar Chamier Amavia é jedi Mãe do Bruno e Acessif não ia Lucas Dias de Freitas Hunter Nova Star caçador já tá tá no cartão já Marcelo é o Terrim pesqui é tá na areia são joas Márcio Machado Matos Drago Reumar ah, pra mim é sim com certeza Március Vinícius Ferreira de Freitas Ivan Carobi Jedi, pô Alto Escalão Jedi Matheus Belo Vash Bra o X no final X é mudo, gente mas vale a pena ressaltar caçador eu seria a caçadora com esse X mudo no final Patrícia Quintas Grace Madini princesa cheio de princesa mesmo isso aí Paulo Roberto Libardi Riek Fiatra é, tá lá no Paz do Jabba ele é escravo sexual do Jabba Felipe Correia Scratky Watch pra mim é sim Sif da cara vermelha Rio Geek Store loja de colecionáveis Banol Skyer Jedi Jedi, né Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque Neil Harsha Sif, né Sif Rodolfo Bianchi da Costa Liman Skiller só por causa do nome eu vou botar um Sif pra ele com certeza tem dois X dois X é mal o 3 X é mal e pornô é, eu ia falar que ele trabalha em outras zonas da galáxia Rodrigo Vaz Daska Buffy Caçador Sidney dos Santos Pires Nestle Saddle Sif, gente Silton Heleno Marciel Júnior Sid Duruhamav rola o povo da areia porque é difícil de falar Suelen Nastri Chervin de Modan pra mim tá caçadora Tiago Oliveira Martins Costa Luz Sandel Kimere Kenobi Jedi ainda aparente Jedi, Jedi, Jedi Tiago Vasconcelos Ferrato Wolan Tocador de Banda Tocador de Banda Valdir Fumeme Júnior Scratch Loros Sif Vitor Dutra Freire Chapri Skinner Ah, povo da areia É, deixa o povo da areia Vanderson Barbosa Bardam Mentel Eu voto no Jedi Eu voto caçador Miote voto aqui É, nesse aí eu voto pra Jedi Wesley Samp Grill Padmé É o cozinheiro da rainha E no mês de Star Wars Nada melhor do que homenagear os nossos patrões Com nomes do universo Star Wars É claro que lá naquele cantinho da galáxia Naquele cantinho Porque a galáxia é muito grande Tem muito caçador Tem muito Sith Tem muito Jedi Tem muito povo da areia Tem muita gente Obrigada Um beijo Lembrando que você pode colaborar com o Joss Cash Usando o Patreon e o Padrim Ei, deixa eu só fazer uma pergunta Alguém contabilizou pra onde que tá pesando a força No final desses patrões aí? Se é pro lado negro, se é pro lado... Se você contabilizou, coloca aqui nos comentários Porque a gente não contou Já deu trabalho suficiente ficar inventando nomes que nos contou Muito obrigada, gente